E qual o problema dela? Adolescente Luna, você precisa ser responsável Sou responsável? Só se for aqui nesse mundo da Luna aqui que você vive A gente tem a fada júnior ideal Por acaso você tá falando dela? Como é que você entrou aqui? Tá tudo fechado Desde quando que fada bate na porta, meu amor? É a tatu, é a amiga Eu tenho uma missão muito importante Missão? Que missão? Senta lá, Cláudia, quer dizer, senta lá, Luna, que eu preciso te explicar Mamun com açúcar, meu amor É só você ficar amiga da Laura, Marão Vai, toca aqui Eu não? O que você quer comigo, garota? Sério? Um, 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 a Laura Amaral É, irmã, da beleza? Eu? Tô achando que você tá andando muito com a minha irmã, hein? Você é muito gata Quer dançar? Não Eu sou uma fada Fada Até que você tá muito bem com a sua idade Respeita a minha história, tá, Luna? Você é muito gata Eu sou um, 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 um... Legenda Adriana Zanotto